Se tem alguma coisa que me fascina nessa jornada com as cartas é conectar diferentes crenças com o Tarot. Por isso, hoje eu vou te contar a história do Padre João Cassiano e a sua relação com o Tarot. Sim, um padre com cartas de Tarot. Na tradição cristã, no dia 23 de julho, se comemora o dia de São Cassiano. Em latim, Giovannis Eremita Cassianos, ou ainda Giovanni Cassiano, em italiano. Um dos padres do deserto. Esse grande mestre espiritual viveu entre os séculos 4 e 5 d.C. e sua doutrina rica em metafísica o tornou um verdadeiro gigante da consciência e do amor. Sua missão primordial foi trazer para a Europa, através da Provença, os princípios tradicionais transmitidos pelos padres do deserto do Egito, com os quais viveu longos anos da sua vida. Os padres do deserto, a quem João Cassiano pertenceu, desempenharam um papel crucial na ligação entre o ensinamento egípcio do passado e o cristianismo que se seguiria. Suas comunidades eremíticas foram guardiãs dos ensinamentos originais do cristianismo, preservando saberes profundos e secretos. Eremita, por sua excelência, Cassiano deixou um legado poderoso e duradouro. No Tarot, a carta do Eremita representa a busca interior, o autoconhecimento e a sabedoria espiritual. O Eremita é retratado como uma pessoa que se retira do mundo exterior para buscar a verdade interior e a iluminação espiritual. Ele segura uma lanterna para iluminar o seu caminho e simboliza a busca pela sabedoria escondida dentro de si mesmo. A conexão entre João Cassiano e a carta do Eremita reside na busca espiritual e no desejo de encontrar significado e verdade no mundo interior. Ambos representam a jornada do indivíduo em direção à iluminação e ao entendimento profundo tanto de si mesmo quanto do mundo ao seu redor. Por volta de 415 a 435 d.C., Cassiano fundou a Abadia de São Vítor, em Marsella, próximo a um local de culto ancestral, como evidenciado pelos artefatos que foram encontrados em suas criptas. É nessa Abadia que encontramos a mais antiga citação sobre jogos de cartas, datada de 1337, proibindo jogos como página, que significa cartas em latim. Que ninguém se aventure ou se dedique a jogar dados, cartas ou xadrez. Essa conexão nos leva a refletir sobre o tarot e, em particular, o tarot de Marsella, que pode ser considerado um guardião desse ensinamento egípcio cristão, ainda não comprovado. Por meio de uma tradição iconográfica aparentemente lúdica, o tarot atravessou diferentes épocas, preservando-nos hoje como uma sabedoria atemporal. Que conhecendo um pouco dessas histórias, a gente consiga se conectar com essa herança ancestral e encontrar nas cartas o caminho para a sabedoria e a verdade anterior. Quando falamos sobre o tarot, há certamente mais mistérios do que respostas. Mas mais uma ponta se abre a partir do momento em que a gente conhece a história de João Cassione. Quer aprender mais sobre o tarot de forma gratuita? Vai aqui no link na descrição do vídeo e se inscreva agora mesmo no meu curso de tarot 100% gratuito.